Hoje, tudo bem com vocês? Vamos falando oi, oi, oi aí pra mim, que eu adoro ouvir o oi de vocês. E hoje nós vamos trazer aqui um tema muito legal, tá? Que tá aí em alta, em grandes bistrôs aí do país, é o carvão ativado. Fala aí pra mim, quem é que sabe o que é carvão ativado e que pode ser usado como alimento? Vão aí falando pra mim, tá? Vão entrando e a gente já vai começar já hoje a nossa live. É, eu falando pra você o benefício, o que é o carvão ativado, né? Primeiramente, né? É, desde o ano passado, tava uma febre em 2020 aí, virou uma febre no carvão ativado aí, sendo usado nos alimentos, nos pães, e até em drinks, nas massas, até na pizza. Então, ele foi de acordo aqui, ó, com a resolução de número 23-2000, né? E número 27-2010 da Anvisa, tá? Eu peguei esses dados aqui e lá, e o carvão vegetal é um aditivo alimentar, não sendo necessário o seu registro, ok? Então, benefícios deles no nosso organismo é muito, muito legal, é muito bom. Ele ajuda, ele trata a intoxicação, tá? Ele remove impurezas da água, ele clareia os dentes, ajuda a prevenir até a ressaca aí, gente. E também ele ajuda, elimina os gases gastrointestinais, tá? E ele é feito à base de cascas de coco, pontiça, lascas de madeira, serragem, até mesmo caroço de azeitonas. Então, isso daqui é um alimento que dá, você pode usar sim, ok? Ele é usado, geralmente, assim, pra gente fazer os pães, pra fazer massa, pra fazer aí, colocar aí até nos drinks. Ele é usado em pó. E você encontra também nas casas aí de produtos naturais, tá? Olha aqui, pra quem não conhece, pra quem nunca viu, é realmente um pó bem preto. Tá dando pra ver aí? E ele do outro celular. Um pó bem preto, tá? Onde a gente vai aqui colorir a nossa massa com esse pó, certo? Aqui eu fiz já hoje uma massinha com ele. Eu até deixei aqui um pouco. Olha a massinha que eu fiz já hoje aqui. Deixei aqui um pouquinho, pra ela ir secando um pouquinho, pra gente daí cortar ela daqui a pouco. É, Pietro, pega pra mim aquela faquinha branca de cortar a massa, eu acabei deixando aí. Espera aí, gente. Deixa eu pegar minha maçinha, minha faquinha. Achou? Obrigada. Então, ó, na massa, a gente vai fazer, aqui tem 100 gramas de farinha, tá? A gente vai usar, pra colorir, a gente tem que usar, pra cada 100 gramas, tem que usar 4 colherzinhas dessa, gente. Porque se não, não colore, tá? Se não, ele fica cinza. Então, pra você colorir, você mistura essa aí, o carvão, na sua farinha. Mistura bem, misturado. E depois, aí você vem e coloca os seus ovos, tá? Olha. Quem for entrando aí na live, vai me falando se é a primeira vez que você tá aí. A primeira massa, boa noite, o que você tá fazendo? Oi, boa noite, lindeza, tudo bem? A gente tá fazendo aqui uma massinha com o carvão ativado, tá? Aí, depois você coloca lá no começo da live, pra você ver, eu falando os benefícios do carvão ativado, tá bom? Aqui a gente vai fazê-lo, coloquei aqui um ovo, se eu precisar um pouquinho mais de água, Esther, pega pra mãe aqui, acho que eu vou precisar mais um pouquinho aqui. Esqueci de pegar a vinha pra ficar perto de mim. Então, meninas, isso daqui é uma massinha que ela vai ficar preta. Aí, pra vocês, caso vocês queiram, colocar aí no cardápio de vocês, tá? É uma massinha que ela é bastante benéfica pra nossa saúde, tá? Aliás, o carvão é, né? Bastante benéfico, tá? Vou colocar aqui, né, gente? Eu não queria fazer sujeira na minha mesa, mas é melhor a gente fazer aqui. Ó, aí a gente vem fazendo daquela mesma forma que eu ensino a fazer as nossas massinhas, a gente faz aqui com essa também. Eu coloquei aqui, meninas, pra cem gramas de farinha. Eu coloquei quatro colherzinhas do carvão, tá? Quatro colherzinhas de café. Aí, e um ovo, né? E um pouquinho de água, pra ajudar a gente aqui a dar a liga na nossa massa. Cuidado com a água, né? Pra não ficar a massa muito mole. E a gente vai aqui dando a nossa formato na nossa massa. Daqui a pouco ela vai ficar bem brilhante, vai ficar bonita. Tá? Aqui a farinha, a gente mistura a farinha, que é branca, com o carbão ativado. Ela fica com essa cor, né? Es branquecetinha. Daqui a pouco ela já começa a ficar mais bonita a massa, tá bom? E aí, meninas, tá a correria aí pra vocês? As encomendas do Natal? Vão falando aí pra mim. Como que tá aí as encomendas de vocês? Tá todo vapor? Aqui tá uma correria. Elas tão falando aí? Não. O que que você não olha pra você não olha aí? Não, eu tô olhando aí. Não, eu não tô olhando. Aquele que dá massa como agora, sim. O que que você... O... Amarilis, o que que você... A massa que você mais vende aí no seu ateliê? Fala pra mim. O que você mais vende aí? Conta pra mim. Hein? Vão falando aí pra mim, gente. Quais são as massinhas que vocês mais vendem? A massa e o sabor da massinha. Ó, a gente tem que mexer, sabe? Quando eu tô fazendo de bastante quantidade, eu consigo misturar mais na mão, sabe? Sem precisar ficar sovando. Mas quando tá fazendo só de pouquinho, parece que fica com mais dificuldade pra gente misturar a farinha aqui com o líquido. Daí, eu sempre tenho que dar uma... Uma sovada na mão, tá bom? Ela vem de fecutine, não sei se é isso que você fala. É, fecutine. E ó, que capelete. Ah, olha lá. Vem de capelete. Eu não consigo vender capelete, meninas, porque não dá tempo de eu fazer. Ó, essa daqui eu deixei ela só um pouquinho aqui secando. Vou cortar ela agora, só pra gente ver como que ela ficou, tá? Cortar as pontinhas, que eu não gosto de ficar com as pontinhas... Ó, essa daqui, como eu já tinha feito já hoje... Aí, quando vocês forem fazer, gente... Vocês podem fazer assim. Ó. Tá vendo? Ela tava bem úmidazinha, sabe? Olha que linda. Ela tava bem úmida na hora que eu fiz, né? Daí, eu deixei ela aqui no paninho. Vocês deixam daí assim no paninho, dando uma descansada. Aí, vocês podem virar ela pro outro lado. Pra vocês depois passarem aqui no cilindro do macarrão, do corte do talherinho. Pra daí, vocês conseguirem fazer o macarrão seco, tá bom? Pra fazer a secagem do macarrão correta, você precisa fazer esse processo. Porque se você colocar a massinha direto lá, não vai dar muito certo, não. Tá? Você precisa fazer esse processo, porque senão ele fica todo grudado. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Vamos passar agora a nossa massa. Passar no outro cilindro. Vamos abrir todo ele. Ó, vou colocar pra cá. Pra vocês serem melhor. Tá conseguindo ver aí a outra mão? Tá? Pra quem tem só o cilindro pequeno, saiba que esse cilindrão aqui, pra quem tem só daquele lá do corte do macarrão, Saiba que esse daqui é bem melhor, tá, gente? Pra passar aquele do talherinho ali, que é esse daqui, ó. Eu não uso pra passar massa. Eu só uso pra fazer o corte do talherinho ou do espaguete. Pra passar massa não dá, gente. É muito cansativo, tá? O trabalho não rende. Então, a melhor opção, pra quem não tem condições de comprar um cilindro elétrico no momento, Que compre um assim, tá? Esse daqui é baratinho também e ele é bem mais fácil de passar massa. Do que esse daqui. Olha que lindeza a massinha. Daqui a pouco ela vai ficar toda misturada. Não vai ficar nem uma marquinha de farinha nela. Tem que passar até ela desaparecer toda essa cor da farinha, tá, gente? Ah, esse daqui grudou um pouco de farinha que tava aqui na mesa. Vocês precisam fazer isso, tá? Qualquer massinha, tanto faz a tradicional como as coloridas, é dessa forma que faz. Tem que passar no cilindro até ela ficar todinha a cor uniforme. Vocês já sabiam que pode fazer massinha com o carvão ativado? Quem aí já sabia que poderia fazer? Ei, meninas. Oi. Oi. Espera, que tenha tempo. Ah, não tenho tempo. Sério que demora tanto assim? Nossa. Boa na pasta. Qual quantidade segura o consumidor? Qual quantidade segura o consumidor? É, você pode usar essa quantidade que eu falei aqui pra você. Sempre tive medo que faça mal. Não, é quatro colherzinhas de café pra cada cem gramas de farinha. Você pode até pesquisar aí no Google aí, tá? Ateliê da Márcia e da Anitta cozinha falou que sabia. Já. Ah, então tá bom. E outra coisa, né, gente? A gente vai comer um macarrão, vai comer um quilo de macarrão, né? Entendeu? Então, geralmente, isso daqui é uma quantidade que vai render aí pra mais do que duas pessoas comer, né? Cada cem gramas, né? Olha, tá ficando já Bonita. Daqui a pouco a gente já vai finalizar, esperar ficar totalmente sem nenhuma mancha. Ela fica linda, né? Ela fica muito bonita. Isso daqui é um alimento, tá, gente? Não é nada, não é... Não vai fazer mal, tá? É um alimento. Não é contraindicado. Fátima, o que é? Desculpa, eu cheguei agora. Olá, tudo bem? Esse daqui é... A gente tá fazendo uma massinha com carvão vegetal ativado. Eu tô ensinando a fazer... Colocar o carvão, né? Que a gente fez aqui 100 gramas de farinha. E coloquei 4 colheres de café do carvão ativado. Ativado. Que compra em qualquer loja de produtos naturais, tá? Quem não conhece o carvão ativado pode pesquisar aí que vocês vão ficar sabendo, vão ficar vendo aí. Quem tem dúvida também, pergunta pra sua nutricionista, tá bom? Mas pode ficar tranquilo que isso daqui é um alimento mesmo, tá? Ela falou que eu tomava cápsula de carvão. É, tem cápsula também. Tem mesmo. Perguntou o gosto. Não fica gosto no alimento. Não fica. Não fica nada de gosto, viu? Não dá sabor e nem cheiro. Olha que massa linda, Rê. Outro dia, eu fiz essa massinha aqui, eu fiz com misturei, é... Fiz ela colorida, coloquei açafrão. Aí ficou lindo, destacou o amarelo com o preto, ficou lindo. Boa na pasta, sugestão. Pode colocar escrito no fundo de que se trata a live para pessoas. É mesmo, Esther, precisa colocar aí, sabia? É mesmo, amiga? Na próxima, na próxima. Na próxima, a Esther vai colocar, tá bom? Prometo que ela vai colocar. Eu acabo esquecendo desse detalhe, mas é verdade, você tem razão. Precisa colocar mesmo. Porque daí, quem entra na live, né? Tá sabendo o que se trata. Eu tô tendo dificuldade de passar aqui, gente. Porque vocês sabem muito bem que eu tô acostumada com o meu cilindro elétrico, né? Aí, quando eu pego aqui, eu fico, eu apanho um pouco. Tô com medo de soltar a massa e a massa quebrar. Aí. Oi. Oi. Ele, ó, tá vendo? Entortou aqui, ó. Aqui tava mais fechado do que aqui, ó. Não pode, tem que estar os dois juntinho. Ó. Agora. A Fátima perguntou, tem que passar no cilindro tantas vezes? Tem que passar até ela ficar assim, sem marca nenhuma, sem... É, nenhuma marca de farinha, entendeu? Sem nada, bem lisa. Você passa no cilindro até ela ficar lisa, lisinha. Ok? Não gosto de cortar assim. Pode pôr, é boa na pasta. Pode pôr na geladeira pra usar no outro dia? Essa massa? Não, é... Depois dela pré-cozida? Você tá querendo dizer? Será que é isso que ela quer dizer? Não especificou. Bom, se for pré-cozida, ok. Não tem como, né? Você tem que fazer... Se for pré-cozida, ok. Você pode colocar. Fala pra mim se é pré-cozida, se você quis dizer que é pré-cozida. Pronto, gente, ó. Olha lá que bonita que ficou a nossa placa pra gente passar aqui o talherinho, tá? A placa é fácil. Boa noite. Oi, Ná. Boa noite. Tudo bem com você? Ó, agora a gente vai vir aqui no nosso cilindro, no talherinho, e vamos passar aqui a água na pasta de pré-cozida. Ah, sim, pré-cozida. Você pode colocar. É só você fazer... É só você fazer do jeito que eu vou fazer agora aqui, no pré-cozimento, dá o choque térmico, impermeabiliza com o óleo de girassol ou de milho. E daí você goada. Entendeu? Agora a gente vai aqui pro pré-cozimento, tá? Vem pra cá. Tá? Aqui a água está fervente, tá, gente? Olha. É, a delícia da massa. Vamos lá, filha, água. Qual molho é ideal para essa massa? Olha, falar bem a verdade pra você, esses dias eu fiz com molho aos quatro queijos. Eu adorei. Mas, ela é bem neutra. Se você quiser até fazer ela doce, com algum doce, sabe? Colocar ela como se fosse aquela de cacau, que a gente faz de cacau, com geleia, a gente coloca chocolate também, se quiser. Você pode colocar, tá? Ela tomou frutos do mar. Tá bom. E boa natal. Com certeza. Boa natal, você só botou. Pode congelar, congelar o taberninho dessa massa. Olha, meninas. Eu não fiz esse teste ainda de congelamento dessa massa. Se foi até bom falar, porque eu acho que vou até fazer com essa daqui. Porque quando eu fiz aqui, a gente comeu no dia. Aliás, no dia não. Acho que foi no dia, depois eles tomam um pouco para o dia seguinte. A gente acabou comendo depois. Mas, pode ficar ali. Pode não ficar aqui. Mas, eu vou fazer um teste com essa que eu estou fazendo agora. Aí, depois eu coloco lá no meu stories. Tá bom? Assim. Fazer isso, tá? Vou dar uma... Uma permeabilizada dela já. E daí, eu já vou fazer o congelamento. Aí, amanhã eu descongelo para mostrar para vocês. Pode deixar ele ali, Pé. Mas, eu vou usar muito ligado. Então, ó. O pré-cozimento já foi. Olha que linda que ela ficou. É o seguinte. Eu acredito que não vai ter problema algum de fazer o congelamento, tá? Mas, a gente sempre deixa ela só fazer um pré-cozimento rápido, tá? Nada de deixar muito tempo ali no cozimento. Acredito que não vai dar problema nenhum da gente congelar ela. Ô, Pietro. Pega para a mãe o prato branco lá, para a mãe. Para a mãe colocar a massa. Pode ser esse daí. É, esse daí mesmo. Frutos do mar fica gostoso também. É que aqui, na verdade, a gente... É tão caro o frutos do mar, gente. Agora, quem mora no lugar acessível, é bem mais prático, né? Agora, gente, aqui para a gente, no interior de São Paulo, é tudo muito caro essas coisas, né? Então, quase nem falo sobre isso. Olha. Ela fica muito linda. Ui. Caiu ali. Aí, gente, ó. Vocês faz... Eu vou fazer dessa forma. Eu vou colocar ela para o congelamento. Daí, mas amanhã a gente... Daí, eu vou colocar lá para vocês, tá? Mas, eu acredito que não vai dar problema, não. Ela ficou bem consistente. Ficou bonita. Olha. Olha que linda que ela ficou. Você viu como ficou linda, brilhante? Isso que eu nem emprimadilizei ela. Ela ficou muito bonita. Está parecendo com a tinta de lula, né? Olha. Essa daqui também ficou bem bonita. Olha. Perfeito. Muito linda, né? A cor dela. Eu achei que ficou muito boa. Vou experimentar aqui um pedacinho. Aqui que... Caiu. Vou experimentar. Olha. Não tem gosto. Doce. Não tem sabor de nada. Está parecendo que é massa tradicional mesmo. Não tem nada de cheiro, nem de sabor. Tá bom? Aí, façam aí. Se vocês forem fazer. Depois, me marcam aí no stories. Para eu ver aí depois a massinha de vocês. Eu adoro ver a massinha de vocês. Mas ficou boa, hein, gente? Ficou boa mesmo. Façam aí. Mais alguma dúvida, meninas? Essa massinha de chafinho. Darcio, pode passar a receita da massa? Eu vou passar... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aí no... Na hora que eu for fazer a... Colocar a live, né? Que a gente vai passar ela aí no feed. Daí, embaixo, eu vou colocar aí a receita. Tá bom? Daí, fica mais fácil daí. Porque daí, eu coloco lá escrito. Daí, vocês salvam e fica mais fácil para vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. E na quinta-feira, eu estou de volta. Eu estou de volta aqui. É... Com mais live para vocês. Tá? Ó, gente, um detalhe para vocês. Quem tem cilindro assim, que é assim, ó. A abertura dele é na mão, é manual. Vocês sempre lembram de deixar ele sempre aberto, tá? Não guarda eles com fechamento. Não guarda eles fechados. Vocês sempre deixam ele aberto no máximo aqui. Para a durabilidade dele ficar maior. Tá bom? Para as molinhas aqui, ou o que tem dele aqui, não ficar ruim. Tá bom? Uma dica aí para vocês. Sempre deixar o cilindro aberto. Toda vez que terminar de usar. O que foi, Pedro? Gente, então eu vou encerrar a nossa live de hoje. Espero ter ajudado vocês em alguma coisa, né? Contribuindo mais uma vez aqui com vocês. E quinta-feira, no mesmo horário, a gente está aqui com outro tema. Tá bom? Aguardo vocês. Um beijo. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.